A partir de agora, nós vamos acompanhar as últimas notícias sobre a situação da Covid-19 no estado de Minas Gerais. Recorde de mortes nas últimas 24 horas. O estado já ultrapassa a casa de mil mortos pela doença e mais de 50 mil infectados. Só em Belo Horizonte, 655 novos casos nas últimas 24 horas. Temos ainda a participação dos nossos telespectadores, a situação dentro dos ônibus em Belo Horizonte. Linha 401 C do MOV de Belo Horizonte. A gente mostra aqui como que está a realidade. O pessoal está mandando aí para a gente. E você, participe a partir de agora no JetTime Notícias. A gente confere também com vocês que hoje é o dia do corpo de bombeiros. É, hoje é dia dos bombeiros, dia nacional dos bombeiros. A gente confere dois acidentes que têm relação com isso. Dois acidentes envolvendo chamas, um caminhão na Fernão Dias e um carro fantasma em contagem. A gente confere aqui no JetTime a partir de agora. Ao senhor, a senhora, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos ao JetTime Notícias desta quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. Até que, enfim, chegamos a julho de 2020. Chegamos no segundo semestre de 2020. E, meu Deus, o último semestre foi punk. Nós tivemos chuvas, plantões cobrindo a situação das chuvas. Plantão anunciando pandemia. Plantão anunciando chegada do coronavírus no Brasil. Anunciando a chegada em Minas Gerais. Semana passada, mais um plantão anunciando o fechamento de lojas e comércios. Aqui no programa a gente mostra hoje para vocês a situação de um possível lockdown em Belo Horizonte. Na reportagem daqui a pouco, na voz de Priscila Laranjeira. Meu Deus, esse ano foi difícil. Pelo menos até esse semestre. Que Deus abençoe o segundo semestre do ano de 2020. Que a graça dele esteja sobre nós. Porque nós vamos precisar e estamos precisando dela nesse momento tão difícil que passamos. O semestre virou, já estamos na outra metade do ano. Mas a situação de pandemia continua. E é isso que a gente confere agora na voz de Priscila Laranjeira. Nas últimas 24 horas, Minas Gerais registrou oficialmente 3.123 novos casos e 52 novas mortes em decorrência da Covid-19. De acordo com os dados oficiais, são 50.707 casos confirmados e 1.059 mortes em todo o estado. Ao todo, mais de 30 mil infectados estão curados da doença. Somente em Belo Horizonte, 80% dos casos de Covid-19 já tiveram cura. Nas últimas 24 horas, a capital mineira registrou 655 novos casos da Covid-19. E o prefeito Alexandre Calil não descarta a possibilidade de ser decretado lockdown na capital mineira nos próximos dias. 52 mortes nas últimas 24 horas. O estado de Minas Gerais registra mil mortos pela Covid-19. Aquilo que parecia distante está cada vez mais próximo dos mineiros. Deixo aqui nossas notas de solidariedade a todas as vítimas da doença que perderam as suas vidas, ou mesmo as que não perderam, mas estão infectadas pelas mesmas. Confesso a vocês que eu mesmo estou preocupado, a equipe da TVJet nesse momento, está preocupada com essa situação, porque o que era distante, agora está bem próximo. Está muito perto de todos nós e começamos a ficar apreensivos. Hoje é dia 2 de junho de 2020, dia do Corpo de Bombeiro, dia do Bombeiro Militar. Hoje é dia nacional do Bombeiro Militar. Eu quero deixar aqui os parabéns a toda a corporação do Corpo de Bombeiros em todos os cantos do país, e principalmente aqui no estado de Minas Gerais. Um abraço especial ao BOA, o Batalhão de Operações Aéreas da Pampulha, que recebeu a gente no ano passado, para poder mostrarmos todo o trabalho que eles executam. E, claro, que nesse dia, em homenagem ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, eu quero só relembrar um trechinho, que foi o encerramento da nossa matéria, quando fomos acompanhar como é o trabalho do Corpo de Bombeiros lá no aeroporto da Pampulha. É a nossa homenagem aqui do Jet Time Notícias para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O programa Jet Time Notícias para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais O programa Jet Time fica por aqui. Atrás de mim estão os heróis, os anjos, aqueles que lutam todos os dias, sem se importar com condição, eles querem salvar vidas. Eles estão aqui atrás, daqui a pouco partem para Brumadinho ou para qualquer outra ocorrência. Encerramos dando os parabéns à Corporação do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Civil, Polícia Federal, seja quem for que está empenhado no resgate a vítimas, a corpos que há mais de três semanas está em Brumadinho e não desiste até a última gota de suor. Como diz o lema deles, salvar. Parabéns, pessoal! Com muito orgulho que eu digo que os que estão aqui são heróis, que eu digo que os que estão lá em Brumadinho são heróis, que eu digo que os que estão no solo ou no ar são anjos. Eles não importam com condição, eles importam com vidas. Parabéns ao Bombeiro Militar de Minas Gerais e as demais corporações que estão empenhadas em fazer o resgate em Brumadinho e todos os dias, independentemente de tragédia ou não, estão presentes no batente para salvar a sua vida. O nosso amigo certo nas horas incertas. Meus parabéns a todos os bombeiros de todos os cantos do Estado de Minas Gerais. Você que está nos acompanhando neste momento pelo Facebook, você que está nos acompanhando neste momento pelo YouTube, você que está nos acompanhando neste momento pela televisão, você conhece algum bombeiro militar, algum profissional que todos os dias está no trabalho árduo para salvar vidas? Então deixe os seus parabéns. Se você não sabia, está sabendo agora. E você, se conhece alguém que é bombeiro militar ou bombeira militar, fale com a gente, comente aí embaixo e deixe também os parabéns para eles para que todos possam ver. E se você já teve a oportunidade de ser salvo em algum momento precisou do socorro do Corpo de Bombeiros Militar, deixe aí também a sua participação com a gente. Hoje é dia de a gente festejar, comemorar e saudar os nossos verdadeiros heróis. E podemos ressaltar isso com muita qualidade, com muita experiência, porque nós vimos o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em Brumadinho, nós vimos o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar em Mariana, e nós estamos vendo todos os dias o trabalho desses homens competentes, homens e mulheres competentes que não fogem a lutas, como bons soldados e como heróis que salvam vidas. Meus parabéns ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e aos bombeiros de todo o Brasil que nos acompanham neste momento. Pessoal, você já anotou o WhatsApp da TVJet? Ainda não? 31-99782-1494 31-99782-1494 Você que está nos acompanhando neste momento, como que estão os ônibus aí na sua região? A gente mostra para vocês agora os registros feitos pela Amanda Paranhos, que mandou para o nosso WhatsApp aqui, mostrando a linha 401C, move de Belo Horizonte, que sai da estação São Gabriel. O registro foi feito por volta das 19h30min em uma sexta-feira. O registro foi feito em uma sexta-feira por volta das 19h30min mostrando a linha 401C. Olha a situação do ônibus em Belo Horizonte, pessoal. É loja fechada, é comércio fechado e a galera mutuada dentro dos ônibus. A gente já mostrou aqui para vocês a situação dos ônibus e mais uma vez flagrante aí mostrado pela nossa telespectadora Amanda Paranhos. Obrigado, viu Amanda, pelo seu registro. Inclusive aí nos registros ela cita que os dias de pico são quarta e sexta-feira, nesse horário de sete, oito horas da noite. Ônibus, gente, não tem condições de você respirar num local desse. Dá até para a gente brincar para falar que nem um Covid se arrisca a entrar nesse ônibus, né? Porque o negócio é tão apertado. Gente, pelo amor de Deus, que descaso com a população. Que descaso com vidas que estão ali amontoadas e jogadas. Não tem como combater a Covid-19 com ônibus lotados, não. Pelo amor de Deus. Será que ninguém se atenou para isso? Não tem nenhum infectologista? Não tem ninguém para chegar para um prefeito, para um governador, para chegar para um dono de empresas e de ônibus e falar que essa galera aí está mutuada e tem vírus circulando, não é só Covid, não. Tem outros tipos de influências, de vírus circulando no meio dessas pessoas. Nós estamos em época de clima seco, conjuntivite. É questão de saúde pública. E a gente está em meio a uma pandemia. Não era para ter isso. E a gente está tendo. Como que estão os ônibus nessa cidade? Conta para mim aí que eu quero mostrar aqui a realidade do povo mineiro. Quero mostrar como que está a realidade de todos vocês que estão nos acompanhando. Manda o registro aí agora para o nosso WhatsApp 31997821494 que eu quero mostrar aqui e cobrar a solução das autoridades. Porque não tem a menor condição. Ônibus que já estão com horários escassos, lotados dessa forma. Se eu não me engano, há uns tempos atrás, você se lembra disso, Ricardo? Que a gente veio aqui e mostrou que o governador, Romeu Zema, decretou que não poderia circular ônibus com pessoas em pé. Onde está esse decreto? Dentro da gaveta, né? Lá das empresas de ônibus. Que vem aqui mandar nota para a gente e justificar que tem álcool em gel, que tem marcas para distanciamento de segurança, mas a população está ficando aglomerada. Porque não adianta marca. Não adianta álcool em gel. Se não tiver ônibus para essa galera, o povo precisa trabalhar e precisa chegar em casa. E quando não tem ônibus, vai todo mundo no mesmo ônibus. E é a realidade que a gente vê todos os dias. Inaceitável, inadmissível. Essa realidade dos ônibus em Belo Horizonte, em Santa Luzia, em Vespasiano, nas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu não sou a favor. Eu uso o transporte público. Vivo essa realidade. Sempre vou estar aqui pautando e mostrando para vocês. Mais uma vez, repetindo aí. Olha essas imagens. Que absurdo. A situação da linha 401. E a gente volta aqui e mostra a linha 412 de Santa Luzia. A gente volta aqui e mostra a linha 414 de Santa Luzia também, que a gente já mostrou aqui. A situação dos ônibus está cada vez pior. Já estavam ruins antes. Agora está cada vez pior com essa pandemia, né? A galera tenta aí esvaziar uns locais e outros fica uma verdadeira lata de sardim. Bom, para seguir o Jet Time Notícias desta quinta-feira, eu tenho uma novidade para contar para vocês. A todos vocês que nos acompanham todas as terças e quintas-feiras, às 21 horas e 30 minutos, A partir da próxima semana, estaremos em horário diferente. Na verdade, não muda o horário. Sai um horário de nossa programação. A partir da próxima semana, o Jet Time Notícias estará no ar apenas. Nas quintas-feiras, às 21 horas e 30 minutos. Às terças-feiras, não teremos exibição do Jet Time Notícias aqui na tela da TV Jet. Mas, em compensação, estaremos juntinhos, sabe aonde? Na Rádio Jet. Você pode baixar aí agora já o aplicativo no seu celular. Rádio Jet no Android, no iPhone, o aplicativo radios.net. Você localiza lá dentro do aplicativo a Rádio Jet para poder ouvir. A partir da próxima terça-feira, todas as terças-feiras, a partir de meio-dia e 15 até meio-dia e 45, o Jet Time Notícias será na rádio. Pois é, agora estarei com vocês também na rádio. Então, já anotou aí? Terça-feira, meio-dia e 15, Rádio Jet, Jet Time Notícias com as atualizações das notícias do Estado de Minas Gerais ao vivo para vocês, através da Rádio Jet, no aplicativo, no celular, no site da Rádio Jet e também através do Instagram da Rádio Jet. Você pode estar acompanhando pelo Instagram também. E, todas as quintas-feiras, Jet Time Notícias no ar às 21 horas e 30 minutos com prestação de serviços para a população aqui na TV Jet, juntinho com vocês. Então, você já está convidado. Em terça-feira que vem, meio-dia e 15, eu estou no ar com vocês ao vivo pela Rádio Jet em um novo formato e modelo do Jet Time Notícias. A gente segue o programa desta quinta-feira dando duas notinhas de dois acidentes que aconteceram da madrugada de ontem para hoje, inacreditáveis, né? A gente está em pleno dia do bombeiro militar e dois acidentes envolvendo chamas que eu mostro para vocês. Primeiramente, um caminhão, uma carreta que transportava aerosóis, desodorantes aerosóis, inseticidas aerosóis, na verdade, que tombou na rodovia Fernão Dias e explodiu. A esposa do carreteiro, infelizmente, faleceu no local carbonizado. E o outro registro impressionante que nós temos para vocês é o... vou deixar vocês criarem o nome, o carro fantasma. O... tem aquele filme, né? O motoqueiro fantasma. Agora tem um carro fantasma. Olha essa imagem aí. É em contagem. Esse veículo pegou fogo ontem no bairro Novo El Dourado e saiu andando pela rua em chamas. Olha que perigo aí para a população que estava esperando lá o atendimento do corpo de bombeiros, que chegou logo em seguida, né? Olha só esse flagrante, gente. O carro descendo a rua em contagem. Que perigo. Bom, e aí? Você acha que é o motoqueiro, é o motorista fantasma? Motorista fantasma. Motoqueiro que é moto, né? E motorista fantasma que é o motorista do carro. Bom, e você? Está atualizado do mundo cristão? Está sabendo das últimas notícias e informações? Não? Você sabia que recentemente uma descoberta arqueológica encontrou restos lá da época de Nemias? É, tempos bíblicos. É, mais uma comprovação científica de que isso realmente aconteceu. Meu, ciência e fé estão andando juntas. Agora tem comprovação para mostrar para vocês. A gente mostra para vocês aqui no Jet Time ainda hoje. E você sabia também? Está acompanhando aí a polêmica sobre o novo ministro da Educação? Não? A querida Ana Rodrigues conta para a gente agora aqui no Jet Time Notícias. Eu me despeço de vocês. Volto com vocês quinta-feira que vem aqui na tela da TV Jet. Terça-feira, meio-dia e 15 na Rádio Jet. Ana, conta para a gente aí todas essas notícias e novidades que eu quero ficar ciente também. Existem mesmo os restos? Restos motais? O que é isso daí? Conta para mim. É isso aí, Nathanael. Esses artefatos arqueológicos realmente foram achados em Israel. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós estamos contemplando aí a polêmica envolvendo o quase-ministro da Educação. Carlos Alberto Decotelli da Silva pediu demissão do cargo devido às polêmicas levantadas acerca de sua formação acadêmica. Antes de receber o pedido do quase-ministro, o presidente Bolsonaro chegou a comentar as inconsistências do currículo apresentado por Decotelli, afirmando que as inadequações curriculares do indicado se davam como forma de tirar sua legitimidade. Contudo, ao menos cinco questionamentos levantados pela imprensa inicialmente foram decisivos para que o ministro não tomasse posse. Carlos Alberto Decotelli é evangélico, ligado à Primeira Igreja Batista de Curitiba. Embora tenha se declarado um opositor da ideologia de gênero e da doutrinação política em sala de aula, ele se mostrou favorável ao sistema de cotas, fato incoerente com a agenda que enegeu o presidente Jair Messias Bolsonaro, que sempre se mostrou contrário ao sistema de cotas para etnias, em concursos públicos. Decotelli seria o substituto do ex-ministro Abraham Weintraub. Governo comunista da China interrompe culto, agride fiéis e derruba templo. Um templo cristão na província de Henan foi demolido pelas autoridades chinesas no último dia 12 de junho. Embora cenas como essas sejam corriqueiras no país, esse episódio chamou a atenção porque um culto foi interrompido para que as máquinas colocassem o prédio abaixo. E vamos a mais uma notícia aqui rapidinho antes de encerrarmos o nosso quadro. Arqueólogos encontram artefatos antigos da época de Esdras e Nemias. A autoridade de Antiguidades de Israel anunciou nesta terça-feira, dia 30, a descoberta de restos arqueológicos da época em que Jerusalém foi invadida pelos Babilônios durante o tempo de Esdras e Nemias. Escavações descobriram entre os achados um selo e uma bula usada para assinar documentos. É isso aí. Essas foram as notícias de hoje. Mas antes de encerrar o nosso programa, eu gostaria de deixar uma palavra para você. Você que acompanhou tudo que nós noticiamos hoje aqui e que tem vivido todo esse clima de instabilidade que estamos presenciando no país. Comércio que abre, comércio que fecha. Pessoas que precisam trabalhar e botar seu pão na mesa e que estão cada vez se sentindo mais instáveis. Não fique preocupado. Tenha fé. Pois a palavra de Deus diz no livro de Isaías, no capítulo 60, versículo 1 Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vem surgindo sobre ti. O mundo inteiro está em trevas, mas sobre ti vem surgindo a glória do Senhor. Creia em Deus. Confie que o Senhor é poderoso para nos livrar de toda a tribulação e que Ele está no controle, em nome de Jesus. Fique em paz, fique com Deus e até a próxima semana.